Fala galera do YouTube, Renan Rock trazendo mais um review para vocês e esse review aqui será feito com band-aids nos dedos pois eu cortei os meus dedos fazendo um diorama para a minha coleção Dragon Ball SH Figures, isso mesmo mas é o seguinte, vou fazer aqui o review dessa figura da Demonical Fit, já foi lançada há bastante tempo só que só agora que eu resolvi comprar para ver como que é a qualidade, enfim e também porque eu não lembro de ter visto nenhum review BR dessa figura não só dessa, como também dessa outra, do Salsar, que eu vou mostrar semana que vem, no próximo review mas por ora vamos só desse soldado do Frieza aqui então tem aqui o nome F-Soldier, o que eu achei um certo avanço por parte da Demonical Fit porque geralmente eles criam um nome muito nada a ver para as figuras porque eles não tem os direitos autorais, então eles não podem colocar o nome oficial da figura não podem nem colocar logo de Dragon Ball aqui na caixa tanto que a caixa segue exatamente os mesmos padrões da SH Figures só que aqui embaixo não tem nenhuma logo de Dragon Ball, tem só a logo da produtora aqui que é a Demonical Fit, não tem logo de Toy Animation, nada disso então como eu disse, a caixa aqui segue exatamente os mesmos padrões da coleção Dragon Ball SH Figures tem aqui fotinhas do lado, fotinhas da figura aqui atrás aqui do lado o nome do soldado, minha caixa um pouco amassada aqui parte de baixo aqui é exatamente igual da coleção Dragon Ball SH Figures e aqui em cima, uma coisa que é interessante eu comprei no AliExpress e a loja de lá marcou essa figura como sendo um SHF ou SH Figures legal mas enfim, vamos ver como que é esse soldado do Frieza aqui só com um pouco de medo a propósito, qual é o nome desse soldado do Frieza? exatamente, o nome dele é Soldado do Frieza ele é um soldado genérico que aparece em jogos de Dragon Ball fez uma aparição na saga do Frieza também inclusive essa figura foi lançada em duas versões uma versão aqui com a barba e cabelo amarelo e outra versão com a barba e cabelo roxos qual é a diferença? cara, esse soldado aqui é um soldado genérico ele aparece em vários momentos na história de Dragon Ball ele aparece na saga do Frieza ele aparece no filme do Broly ele aparece na saga do Frieza Dourado ele já tinha sido morto em Namakusei ele aparece na saga do Frieza Dourado se não ele, um personagem muito parecido com ele e tem essa outra versão dele com os cabelos roxos que é uma versão que aparece nos jogos de Dragon Ball então, enfim, é um personagem genérico de Dragon Ball que vai aparecer aí em vários momentos durante a história de Dragon Ball então eu peguei essa versão aqui com o cabelo amarelo porque é a versão que aparece no anime na saga do Frieza então vamos abrir aqui já adianto que é uma figura bem pesada e eu tenho um pouco de medo com relação a esse soldado aqui que é o V-Review do Gnew, da Demonic Alfit ele tinha vários problemas e parece que esse corpo aqui é exatamente igual ao do Gnew então teremos problemas aí mas vamos ver bom, adianta que é uma figura que vem com poucas peças tá? bem poucas, bem poucas mesmo ele vai vir aqui só com duas carinhas e dois pares de mãos fora isso, tem aqui o cabelo dele também então vamos ver começar aqui olhando este cabelo bom, a gente vai ter que entender por que ele vem com dois cabelos porque a figura ali está com outro cabelo né? então por que dois? não sei vamos ver na verdade isso aqui não vai ser nenhum cabelo isso aqui vai ser uma cabeça inteira porque se a gente pegar essa outra head aqui que é a head dele gritando dá pra gente colocar aqui e está aí uma cabeça inteira inclusive achei a pintura meio cagadinha a pintura da face aqui está boa só que aqui está parecendo a pintura uma tinta tipo uma camada muito grossa de tinta sabe? meio estranho tem essa barbinha também enfim, a qualidade não é das melhores a demorical fit evoluiu bastante essa daqui se não me engano foi a primeira figura que eles lançaram se não me engano saiu junto com o Gnew na verdade mas foi a primeira figura que eles anunciaram pelo menos então vou mostrar mais de perto tanto essa head aqui quanto as mãos começando aqui pela head que é o que eu estava mostrando agora a qualidade da pintura do rosto é bem boa e o detalhe aqui é que a pintura é meio foscona mas a pintura do olho é invernizada então o olho tem aqui um brilho interessante né? nem os SH Figurts tem isso mas eu achei o acabamento aqui meio grosseirão sacou? não tem muitas pontas e tem esse detalhe aqui ainda que o meu veio com uma rebarbinha na ponta do cabelo mas não achei ruim não e ele vem aqui somente com esse par de mãos que são mãos aí pra pose sei lá, dele assustado ou se não pra pose de luta enfim são mãos bem grandes achei legal achei a modelagem legal achei estranho que as figuras da SH Figurts essa parte aqui marrom vem no braço aqui não aqui vem na mão e o acabamento é meio zoadão também mas a gente vai comparar depois esse tipo de acabamento aqui com o acabamento do Salsá que é uma das figuras mais recentes lançadas pela Demonia Call Fit eles evoluíram bastante todo o review que eu vi a galera fala justamente disso que houve uma evolução na qualidade da Demonia Call Fit eu já mostrei aqui no canal pra vocês o Goku Kaioken e o Goku Kaioken é perfeito saca? aqui eu tô vendo que esses recortes aqui não são muito bem feitos muito pelo contrário muito cagado tá? mas enfim vamos pra figura ó, começando aqui eu mostrar a figura de perto a gente pode ver aqui que ele tem problema no recorte aqui também tá? ele tem alguns erros de musculatura que eu vou destacar pra vocês aqui também já vou destacar de uma vez seguinte, ó a Demonia Call Fit tem errado muito no peitoral de figuras que usam armadura todas as figuras todos os personagens fortes que tem esse tipo de armadura eles erraram aqui não é diferente ó olha o tamanho do peitoral dele muito gigantesco tá? é desproporcional pra caramba esse é o primeiro erro o segundo erro que eles erraram tanto no Gnew quanto nessa figura aqui nas outras a Benda Real Mesmo eu não percebi é essa musculatura da perna a musculatura da perna de Dragon Ball tem um músculo que é tipo um V aqui em cima tá? e aqui não fizeram cortado no meio só então tá faltando esse V aqui outra coisa que eles cagaram tanto no Gnew quanto nessa figura aqui foi essa parte aqui ó essa camada aqui que tá mexendo eles fizeram aqui de uma forma que ficou essa rebarbinha aqui ó na frente né? poderia ter deixado pra trás, cara vamos ver se atrás tem a cabeça caiu vamos ver aqui se atrás tem ó atrás também tem né? então enfim é uma cagada é um erro grosseiro isso agora ele tem um problema maior tá? o problema maior dele é a cabeça sai à toa o buraco do pino é muito grande então a cabeça dele vai cair à toa à toa mas à toa mesmo sacou? na hora que eu tirei ele da caixa a cabeça ficou na caixa e o boneco veio ó tá errado isso cara ela fica mole igual os Groove essa é pra quem tem referência dos Rock Nacional e ele tem outro problema aqui também que é pernas moles essa daqui tá semi mole mas essa daqui meu amigo tá mole bagarai tá? então tem esses problemas de estrutura mas no mais é isso mesmo a questão do pescoço a gente resolve fácil com papel higiênico tá? a gente corta um quadradinho assim ó a gente coloca ali no buraco o papel higiênico tá? e depois coloca aqui então ó cabeça já não cai facilmente e nem fica tão molenga mais tá? é só colocar papel higiênico uma camada ou duas ali que já fica de boa agora ele tem alguns problemas também estruturais eu vou mostrar pra vocês a parte de articulação do corpo dele e aí eu destaco esses problemas estruturais também tá? mas cara o que destaca de ruim pra mim logo de cara é a questão aqui do peitoral né cara é muito grande muito errado ah e aproveitando que a câmera tá perto aqui só mostrar pra você que ele tem uns detalhezinhos também ó que ele tem algumas pintinhas pretas aqui na sobrancelha e ao longo dos cabelos tá? não só desse cabelo aqui quanto do outro e a propósito por que vem com dois cabelos? esse cabelo aqui ó ele tem deixa eu ver se consigo tirar aqui um furinho ó que é o furinho pra colocar o scalter esse outro cabelo aqui não tem furinho tá? então dá pra utilizar o scalter nessas duas cabeças só precisa então trocar o cabelo tá? vou mostrar agora as articulações desse soldado do Frieza bom então vamos aqui pras articulações desse soldado do Frieza ele vai ter também aqui alguns problemas lembrando que a Demarecal Fit melhorou bastante tá? seguinte ó esse cabelo aqui faz tanta força no pino do pescoço que o pino já é de fábrica meio molão inclusive eu coloquei muito papel higiênico aqui tá? a gente tem que colocar menos mas ele vai mexer a cabeça aqui pra alguns lados e eu digo alguns lados porque esse cabelo não vai deixar o cabelo não é articulado é uma peça só então ele não vai deixar mover bem o pescoço dele tem articulação? o pescoço dele não tem muita articulação não não tem nenhuma na verdade pelo menos deixa eu ver se o pescoço ó o pescoço dele cara não tem nenhuma articulação nenhuma tá? mas o pino aqui é bem grandão então vai dar pra movimentar a cabeça aqui um pouquinho inclusive pra frente e pra trás ele vai ter aquela articulação do Napa e do Vegeta aqui no ombro né? não é a melhor possível mas é a que dá pra ter né? então isso vai fazer com que dê pra ele movimentar o braço aqui ó girar 360 ali ele tem articulação borboleta ó ele tem articulação borboleta aqui no ombro também tá? deixa eu mostrar aqui de trás ó ela é meio travadinha aqui mas tem ele vai girar aqui né? 360 graus tem aqui uma articulação dupla no cotovelo e o detalhe né cara que a Demonical Fit antes fazia o cotovelo retão né? então quando você dobra aqui fica horroroso e tem aqui ainda a parte das mãos né? que é aquele lance que eu comentei com vocês que essa parte marrom aqui é na mão né? mas por incrível que pareça não vai atrapalhar na movimentação das mãos eu tenho um pouco de medo é de movendo essa mão aqui descascar essa parte pintada de branco né? isso aí a gente vai ver com o tempo agora ele tem uma articulação que é meio estranha aqui ó no peito é uma articulação que vem muito olha só só que ao mesmo tempo ela abre um buraco gigantesco nas costas né? mas é uma articulação que vai muito aqui também ó olha só o buracão que abre articulação meio estranha até mas tem como você deslocar pra baixo aqui pra tampar o buracão tem articulação na cintura aqui tá? inclusive isso aqui eu acho que a Demonicalfit faz muito errado ó que eles fazem uma peça semi-reta aqui né? reta aqui ó isso tinha que ser um pouquinho mais curvado pra dar a volta na perna né? bom como eu disse a perna dele é meio molengona tá? mas vai ter aqui articulações semelhantes ou iguais as 2.0 da coleção Dragon Ball SH Figuarts aqui ó pelo fato deles terem feito essa camada muito grande a perna não abre muito pro lado tá? não abre muito pro lado tem articulação dupla no joelho e o pé é igual dos SH Figuarts movimenta pra todos os lados e tem articulação na ponta tá? detalhe aqui cara o acabamento aqui é muito grosseiro no pé tá? aqui é um acabamento um pouco mais polido mas aqui é muito ruim e o detalhe né cara eles cagaram muito fazendo essas canaletas na ombreira eles fizeram canaletas grandes ó quadradas né? não é assim não é uma linha só engraçado é que no resto do corpo eles fizeram só linha também ó aqui também no braço nos pés e tal e nas ombreiras aqui eles fizeram essas canaletas bizarro né? mas enfim ah eu esqueci de falar que a perna também vai girar aqui ó não vou tentar mas de jeito nenhum velho ah mas gira ó ah foi descolou tava meio colado a perna vai girar aqui também nesse sentido ó ok tenho medo de mexer com essas figuras que não são lá muito originais na verdade nada na verdade são originais mas originais é Demonical Fit né cara porque a Bandai nunca lançou essas figuras né? que a Demonical Fit tá lançando então de certa forma são originais deles né? é bom a figura ela tem um outro problema aqui ó se a gente for observar ela estruturada se a gente for observar ele paradão tem mais de um problema aqui na verdade ele tem um problema sério assim como o Gniel que é a falta de um ponto de equilíbrio tá? então ele vai pra parar é meio complicado né? aqui por exemplo eu tô jogando o corpo dele pra frente que o cabelo é bem pesado bem maçudo né? ele tem esse problema aqui na articulação ó que é o suvaco assado ele não consegue abaixar o braço tá? o braço bate aqui na armadura e não desce nem ferrando então ele vai tá sempre com o braço aberto dessa forma vou comparar aqui a altura dele agora com o Goku da coleção SH Figurts na verdade esse Goku aqui é da Demonical Fit também mas ele tem o mesmo molde do Goku da SH Figurts a diferença é que ele tem o pescoço um pouco curto então você calcula aqui que uma figura adulta da coleção é um milímetro maior que esse Goku aqui ok? pela questão da falta de pescoço mas a diferença de tamanho é mais ou menos essa daqui deixa eu colocar ele exatamente do lado pra vocês verem um pouco melhor aí o Goku vai bater aqui ó na altura do peito dele né? ó colocando de lado certo? então é uma figura bem grande agora é uma figura que claro não é uma figura pra ter destaque na coleção ela é só meio que pra completar ali sei lá um diorama talvez da saga do Freeza que é o motivo pelo qual eu comprei ele ele vai ter esse problema pra mim o maior problema dele aqui é o pescoço tá? a articulação do pescoço mas deixa eu descer a cabeça assim até que ele não fica muito ruim não mas seguinte ó a questão do braço aqui de não abaixar a bem da real mesmo figuras grandes tipo Nappa que é uma figura maçuda e ao mesmo tempo meio retardada meio panguá não sei se existe essa expressão na terra de vocês mas enfim figuras assim elas não foram meio que feitas pra ficar de perna nossa isso aqui solta fácil pra caramba cara não tinha me atentado a isso elas não foram feitas pra ficar com o corpo reto eles foram feitos pra ficar com o corpo meio curvadão tá? então essa figura aqui o ideal é que na coleção ela fique sempre com a perna um pouco mais caramba mano olha que qualidade sensacional nossa desmonta tudo velho caraca velho tô até com medo de abrir a perna dele aqui de novo veio tudo meio colado sabe? tudo meio estranho mas enfim nossa soltou a perna de novo nossa soltou aqui de novo mano do céu que beleza figuras como essa daqui ah detalhe pra trocar a mão simples né só puxar como sh figure mesmo e empurrar aqui só que é difícil empurrar aqui foi? foi caraca agora que eu vi isso aqui olha a emenda caramba que bizarro sh figure não tem essa emenda no peito assim não velho mas enfim essas figuras foram feitas pra ficar meio que numa pose mais ou menos tudo cai velho tudo cai não tem uma coisa que fique no lugar eles foram feitos meio que pra ficar numa pose mais ou menos assim né uma pose meio que semi-ataque uma pose meio retards enfim mas aqui é uma questão de character design coisa de desenho mesmo sempre que vocês forem desenhar um personagem bem maçudão tentem colocar ele com a perna sempre flexionada tá é como se ele não tivesse aguentando o próprio peso do músculo tá isso deixa a figura um pouco mais imponente ah velho sério sério que isso aqui vai ficar caindo sério que eu não vou conseguir mover a mão da figura então enfim é uma figura pra deixar sei lá apanhando né talvez na coleção ele tem um problema sério pra parar em pé mesmo viu sério pra parar em pé e ó desmontou tudo só na queda eu tô tentando fazer um review sério aqui e não dá não dá velho mas então vamos lá concentrar é uma figura que é feita pra deixar meio que apanhando na coleção mano tá me dando ódio essa mão velho velho desmonta muito fácil espero que o Salsar não tenha essa qualidade cara nossa que desanimador mas então ó é uma figura que você tem que deixar apanhando na coleção vamos ver se eu consigo completar essa frase não vou nem mexer nessa mão mais velho é a figura que você vai ter que deixar deixa eu trocar essa cabeça aqui aproveitando pegar outra aqui pra ver se a outra também solta tão fácil tá como é que entra no pino pra vocês terem uma ideia ó entrou no pino cara a falta de articulação nesse cabelo aqui é um problema sério viu porque ó se a gente abaixar o corpo dele assim ele vai ficar sempre olhando pra baixo não tem como você levantar a cabeça tinha que ter articulação no cabelo e no pescoço e não tem em ambos tá então enfim olha soltou de novo velho então enfim eu vou recomendar essa figura pra vocês comprarem olha se vocês quiserem passar um pouco de raiva na hora de mover essa figura comprem aí é isso porque ela vai desmontar na sua mão como vocês podem ver e não para em pé cara não dá pra achar ó não acha um ponto de equilíbrio da figura é impressionante eu tenho medo de tirar o corpo dele cara e quebrar saca olha o pé dele é meio redondo tá não tem quina então isso o cara atrapalha muito na hora de fazer pose de fazer pose não na hora de equilibrar a figura ó não para cara e eu não vou colocar base pra essa figura sério a figura que não merece uma base parou parou tá a gente pode colocar o Goku aqui assim ó o papel dessa figura na coleção é essa daqui ó é deixar ele sempre assustado com outra figura com um personagem principal nossa agora parou saca é deixar ele sempre assustado ou sempre apanhando a função dele na coleção é ser portanto coadjuvante tá não é ser um personagem principal ou um personagem de destaque foi pra isso que eu comprei ele tá só pra completar mesmo meu diorama da saga do Frieza tá é pra isso que eu comprei então ele cumpre bem esse papel se ele for ficar paradão se eu conseguir deixar ele em pé tá que já vai ser um avanço gigantesco mas é uma figura que cara pra você ficar mexendo nela dá raiva muita raiva porque desmonta tudo e a articulação não é muito boa o tronco dele embora tenha essa articulação horrorosa aqui não dá pra você usar cara porque o pescoço não levanta saca então se você abaixa muito o tronco dele nossa agora pra eu achar outro ponto de equilíbrio aqui uma meia hora não vou recomendar essa figura mesmo você vai passar raiva você vai passar muita raiva muita raiva muita 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 raiva ele não tem um ponto de equilíbrio bom a articulação do corpo dele é muito travada muito estranha muito bizarra fica feito o review aí tire suas conclusões se vale a pena ou se não vale enfim espero que tenham gostado desse review até o próximo um forte abraço não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações já estava esquecendo mas enfim um forte abraço e falou